Um grave acidente deixou dezenas de mortos e feridos em Honduras neste domingo. As informações são da Comissão Permanente de Contingências. Um ônibus lotado que viajava de Tegucigalpa com destino ao município de San Miguelito, ao sul, bateu em um caminhão. Várias pessoas morreram no local e algumas chegaram a ser levadas a hospitais, mas não resistiram. O acidente foi registrado no quilômetro 10 de uma estrada que liga a capital ao sul do país. O caminhão transportava melões de Choluteca, no sul, a Porto Cortês, no norte, quando perdeu o controle. As autoridades confirmaram que o motorista foi detido. As causas da tragédia estão sendo investigadas.